Já era tarde, já era tarde, era pra frente das duas horas, o clarão sumia e voltava, ele pingava forte pras bandas de fora, a poruma rachou, no silêncio da noite o bandeira rodeia na escuridão, me escondi da lua briosa, do sol vermelho que aquece a alma do serdeu, a porta de cabriuva descarnada nunca mais ganjou pra receber, Ao meu lado, maladinha, elefante, banha seca, meio metro do fundo de ET, a viola sentida, foi ela que acudiu meu viver, mais um vorbe, pinga no paieiro, como dói pensar no ser, cabelo de milto, zoe de mel que faz sofrer, se você não cortar, do que adianta de eu viver, a boiada vai confinar no corredor, porque de saudade o boiadeiro vai morrer. Fala o que passou, digo que acabou, mas dentro de mim nada mudou, fala o que passou, digo que acabou, mas dentro de mim nada mudou, fala o que passou, diz que se acabou, Aplausos